Essa vitória, a reforça do povo de Aiuaba, e não se deixa enganar, Aiuaba sai às ruas para dizer Estamos com você, Ramilson, por isso, vamos remecer, domingos 10, 90, 90 Pode não maquiar, 90, 1, 2, 3, Camilo Santana, governador 13, Silma 13, Paulo Urbino, é o nosso senador 900 Para o Ceará continuar crescendo Vamos lá, vamos lá 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 Quem sabe chorar, meu senhor vai dar certo É pape na Venezuela, não temutado aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, a culpa de segunda, de um marido se largar Essa culpa tem que ter que ser visto bem trabalhar Quero descer mozinando, nem somente morar Lá vamos lá nos vemos, né de ótimo, né de ar Exibir essa energia, vem alguém pro nosso lado Muzina, muzina, não fica embarado Vem logo, não demora, que tá chegando a hora A primeira voz, que é de uma vez, ela vem agora Cuca na muzina, vamos lá pra lá Que é a estrela Ernia, quero ver Você vota num ritus teto Não tem do caroOUs e não tem do caro Não tem do caro preço, não tem do caro P grande da multi é uma vez, ela vem Coupando, que é na live, você na vora Pope valeu vocês Pode não vestuar Pope valeu vocês Quando tenta do caro P grande da multi é uma vez, ela vem Coupando, que é na vida P grande da multi é uma vez, ela vem O Brasil, nós temos o nosso estacional e o Brasil aumenta do fim do jeito, o nosso federal! Lindo, nosso estacional vai dividir o fim do sete nao do biblioteca. O Brasil, nosso estampo preferir o se que sexuality em muitos estertes ou outros e todas as ilas de âmbitas. Obrigado. Obrigado.